E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, ao meu humilde canal. Peço desculpas a vocês por ter dado uma sumida recentemente, as coisas aqui em casa estão um pouco caóticas devido ao trabalho, mas eu vou voltar aí à rotina normal muito em breve aí, soltando uma nova review, alguma coisa assim, ou também fazendo alguma série provavelmente de Zaya. Mas hoje eu trago aqui um unboxing pra vocês de uma coisa que chegou essa semana, eu ainda não tirei da caixa, só abri aqui pra ver o que que era, e é uma coisa bastante legal, que eu tava bastante ansioso pra ver, que é o Seventh Continent. Seventh Continent, vamos abrindo aqui, então, pra quem tem curiosidade de ver como as coisas de Kickstarter vêm, então normalmente vem uma caixa com as coisas dentro, lógico, né? Tem um tipo de uma nota aqui, sem os valores, né? que é os produtos, então, a core box do Seventh Continent em inglês, dado extra, as expansões, então aqui é a lista do que vem. Nesse caso, vem com uma embalagem aqui, nossa, vamos tirar aqui. A embalagem bruta, olha só, papel bolha, abrindo aqui, olha que bonito. Esse jogo é um jogo muito legal, é um jogo aventuras, você lembra daqueles, quem aí na sua infância, ou até uns anos atrás, jogava aqueles livros aventuras, o jogo é nesses moldes, você, na verdade, ele se passa em começo do século passado, e um a quatro jogadores, na verdade, então, vão ser exploradores de um novo continente, um sétimo continente, né? Continente secreto encontrado, e os exploradores vão chegar lá nesse continente e vão ser amaldiçoados, então tem várias maldições. Essas daqui são as expansões que vêm com cartas extras e maldições extras, olha só, cada uma vai... cada uma aumenta o tempo de jogo em 20, 30 horas, segundo os autores. Deve ser os dados extras, e aqui, sei lá, o que é isso aqui. Vamos continuar. Só fazendo um adendo aqui, antes de continuar, esse jogo em particular, eles liberaram no Kickstarter uma versão print and play, significa que você pode baixar os... é, claro, uma edição, uma versão reduzida do jogo, mas pra quem ficar curioso vendo essa unboxing e quiser testar, você pode pegar, imprimir o jogo e se divertir com ele, jogar aí a primeira hora ou alguma coisa assim, pra ver como é que é. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos continuar aqui. Muito cuidado, porque eu não quero arrebentar. Então, basicamente, de um a quatro pessoas, você começa em algum lugar da ilha, de uma ilha, né, não sei se é uma ilha, do continente, na verdade, né, o sétimo continente, e você tem que explorar, acho que, se eu não me engano, você fica preso lá e você tem que acabar com a maldição e... acabar com a maldição e sobreviver, né, e pra isso vai... é muita coisa, ele tem um sistema de crafting, né, que você vai ficar fazendo equipamentos, que você vai acabar fazendo várias coisas assim. Uma coisa que eu já anotei... deixa eu mostrar, é, eu sei que eu já anotei. Eu lembro, porque o Kickstarter disso daqui foi, sei lá, faz mais de ano, faz um ano e meio, dois anos que foi. Não lembro se foi final de 2015 ou começo de 2014, ou começo de 2016. Mas uma coisa que eu lembro é isso aqui, eles tinham anunciado que esse símbolo da caixa seria de metal, eles voltaram atrás, não é. Ele é metálico, como vocês podem ver, mas não foi bem o que eles falaram, eu vou dar uma conferida, mas se eu não me engano, era pro símbolo ser de metal. Então, uma cartinha para os... os pessoal que contribuiu no Kickstarter, né, se você está lendo isso, então, de alguma maneira, milagrosamente, um... o sonho nasceu na cabeça de duas crianças e finalmente atingiu sua conclusão, né, que é os criadores, o Ludovic e o Bruno. Eles são franceses. Então vamos ver o que tem na caixa aqui, né, sem enrolação. Então, o manual, num papel bem sem vergonha, para dizer bem a verdade para vocês, depois de pegar ali os papéis, o Kingdom Death, o... os da Fantasy Flight, são bem melhores, esse aqui é um papel bem sem vergonha mesmo, viu? Mas é cheiroso. Parece papel reciclado, não sei. Standees. Os standees com personagens, não sei para quê. Esse aqui é legal, ó, são fichas de... com as ações que você pode fazer, com todas as ações que tem no jogo, olha o tanto de ação que você vai ter em cartas. Esse aqui é coisa que você vai poder fazer, pescar, escalar, cavar, procurar orientação, empurrar, levantar, pular, descansar. Tem muita coisa, muita ação que você vai poder, que pode fazer no jogo. E é um cartão bem grosso, esse aqui eu estou impressionado, porque normalmente é uma folhinha normal de papel, né? Isso aqui é suas fichas de referência, não, é um cartão... grosso. Oi. Ah, eu não vou... fazer o punch disso agora, mas... Ah, esse aqui... Ah, eu sei o que que é. Isso aqui é tipo um... uma montagem... É um suporte para você colocar os decks de cartas, entende? Para você ir colocando certinho para eles não ficarem jogados na mesa. Esse aqui são as mais de mil cartas que o jogo vem. Espuma. Olha aqui que... Ah, esse aqui acho que são separadores. É. São separadores das cartas. Legal. Eu vou abrir um... Ah, não quero abrir um... O problema... O problema desse jogo aqui é que mostrar isso aqui é tudo cheio de spoiler. Sabe? Ele é aquele tipo de jogo... Um pouco que nem o Kingdom Death, né? Que tem a historinha que você vai passando e os lugares que você vai visitando. E... Isso é bem legal. Mas, de novo, esse vídeo aqui é só um unboxing, bem sem vergonha. Os dadinhos, né? Tem dado lá em casa, os suportes para os standees. As miniaturas... Puta que pariu, hein? Isso aqui é miniatura. Não, dá uma olhada. Cada miniatura é... São minúsculas mesmo. Bem sem vergonha. Tá bom. Não é um jogo de miniatura, na verdade. Não faz diferença nenhuma. Legal. Tem muita firula no... Ah, olha que legal. Isso aqui é uma lupa que eles mandam. Por quê? Para você poder ler quando tiver... Porque, tipo assim, as cartas... Muitas delas... Não vou... Não vou... Não vou... Desculpa, gente. Eu não vou mostrar as cartas para não dar spoiler, não estragar nada agora. Tá? Mas, por exemplo, isso aqui eu posso mostrar. É uma carta de efeito. Mas muitas cartas o desenho importa. Então você tem uma lupa para te ajudar a enxergar melhor... Os detalhes do desenho. Para você saber o que vai fazer. Então, basicamente, no jogo você vai escolher uma curse para começar. Acho que o módulo principal vem com três. Mas tem esse monte de expansão. Eu vou abrir uma para mostrar. Tem um monte de expansão. Então você vai começar na ilha e você vai ter as opções. Ah, para onde eu vou? Eu posso ir para lá? Para o norte? Para o leste? Para o oeste? Para baixo? E cada lugar que você revelar vai ter novas ações que você pode fazer. Então, tipo... A história começa a desenvolver. Vai ter eventos que você vai encontrar. Vai ter situações que vão acontecer. Você tem que estar sempre pensando. Puxa, meu personagem está ficando com fome. Eu tenho que arranjar alguma coisa para comer. Para recuperar energia. E como é que eu vou fazer? Eu posso ir caçar. Eu posso ir pescar. Eu posso depois pensar em cozinhar. Combinando elementos para daí fazer uma comida mais poderosa. E isso é a mesma coisa com qualquer coisa. Fazendo equipamentos. Fazendo armas. O jeito de passar por certas circunstâncias. Então, o jogo... Eu fiquei muito empolgado, né? Quando eu... Quando eu vi no Kickstarter. E finalmente, depois de sei lá quanto tempo. Quase dois anos. Chegou. Vamos ver. Isso aqui é um extra. Eu devo ter pego ele. Eu não lembro o que eu peguei. Mas é um extra. Então, vem uma caixinha. E tipo assim, ele é a campanha dele. Sei lá. Eles dizem que é 60, 70 horas. Então... Ah... Ah, que massa. Deixa eu mostrar para vocês. Então, os dados são de ossos. O fato deles serem todos... Dos buracos deles não serem simétricos. E na verdade, ele não é muito simétrico. Me leva a questão que ele pode acabar sendo um dado meio viciado. Mas eles são bonitos. Legal. Então, tipo assim. Não é um jogo que você vai sentar e vai falar. Ah, vamos jogar uma sessão. Vamos jogar um cenário. Ele é sempre contínuo. Ele sempre vai continuar. Ele sempre vai... Você vai continuar de onde parou. Então, ele vem com essa sacolinha. Ele tem um esquema de como você salvar o jogo. Para continuar depois. Que é alguma dessas bagaças aqui. Ah, sei lá. Ele te fala para... Aqui, ó. Save. E... Aí você junta a carta na hora. A carta... A pilha de descarte. Coloca. E é facinho de você guardar. E continuar. Ele foi feito para isso. Então, o setup dele é extremamente rápido. E ele é feito para você interromper o jogo. E continuar depois. Então, tipo... Sei lá. Ele tem fácil, fácil aqui. Umas 100, 120 horas de jogo. Até você ver tudo o que acontece. Até você ver tudo o que tem de opção. Vou abrir uma das expansões aqui para a gente ver. Só vamos abrir isso aqui. Fear the Devourers. Ah, vem com miniaturinha também. Aqui. É, ó. Vem as miniaturinhas. Melhor que do principal. Deixa eu pegar uma aqui para a gente ver. Com fita aqui. Agora foi. Ah, filha da mãe. Ô, caramba. Enfim, está aqui, ó. É uma minhoca. Que tem um cu na boca. Ali. Ela vai ficar bonitinha pintada. Fazer meio um tom vermelho bordô, assim. Com a barriga, sei lá. Meio amarela. Essas ventosas aqui. Sei lá. Vai ficar... Do mal. E as cartas? Eu vou só abrir aqui. Para ver a qualidade das cartas. Se elas são grossas. Como é que elas são. Ah, é uma... É boa. Elas não têm aquela textura de linen, né? De tecido. Que muita gente gosta. Mas são boas. A arte é bonita. A escrita é bem clara. Bacana. Bacana. Achei boa... Me parece uma boa qualidade. A primeira vista. É isso então, pessoal. Esse aqui foi o unboxing do... The Seventh Continent. O Sétimo Continente. Esse aqui é um que eu faço muita questão de, de repente, fazer uma série aí, jogando e mostrando para vocês. Apesar que eu não sei, porque, tipo, se eu fizer isso, eu estou passando spoilers. Tipo, vocês não vão querer comprar o jogo. Sei lá. Eu posso fazer uma parte, um cenário, uma curse. Não sei. Enfim, pessoal. É isso aí. Valeu. Desculpa aí a demora em postar algum vídeo e... Mas eu estou vivo, estou bem e estamos aí continuando o nosso trabalho. E logo, logo vai ter mais alguma coisa aí. Valeu, então, pessoal. E até a próxima.